Fala galera, aqui é a Laura. Aqui é o Bernardo. Nós somos o Playdance. Hoje a gente está trazendo novamente a maravilhosa professora Camila Sacks, que faz parte do nosso grupo eBurni e que hoje ela vai falar com a gente sobre definição muscular. A Ká já esteve aqui, ela já falou no outro vídeo sobre emagrecimento. Se você ainda não viu esse vídeo, clica no card que vai estar aparecendo, veja esse vídeo, porque ficou muito, muito, muito legal, muito informativo e sem dúvida nenhuma vai ajudar vocês a emagrecerem. E o vídeo de hoje, então, no Playdance com Vida é sobre definir o corpo. Não sai daí se você quer saber quais são os três segredos para ela ter esse corpão que ela tem hoje, para definir também o seu corpo. Como o Bernardo e eu já comentamos algumas vezes aqui nos nossos vídeos, a gente fez o nosso desafio de 30 dias há dois anos e pouco atrás, com o Playdance Fit 1.0 também fizemos com o 2.0. E quando a gente estava nesse processo de emagrecimento, a gente sempre ficava preocupado não somente em emagrecer, perder aquela gordurinha, mas em não ficar mole, ficar com o corpo todo flácido e solto. Então, durante toda a nossa prática das atividades e durante a nossa alimentação saudável, a gente estava sempre buscando em não somente perder peso, mas ganhar massa magra para a gente estar com o corpo mais definido. Ká, muito obrigada por ter vindo novamente participar do nosso quadro. E para ti, o que significa ter um corpo definido? Bom, para quem não viu ainda, a gente tem um vídeo sobre emagrecimento que a gente já fez junto, né? Isso aí, pode clicar no card que vai estar aparecendo aqui na tela para ver o vídeo completo, ficou muito legal. É, que a gente fala bastante sobre emagrecimento, mas o que é importante as pessoas terem consciência? Que não adianta a pessoa estar magra e ela achar que está, assim, com um corpo totalmente saudável. Um corpo saudável é um corpo com baixo percentual de gordura. E muitas vezes a gente tem aquelas falsas magras, né? Falso magro, falsa magra, que tem, a pessoa está aparentemente magra, mas quando ela vai fazer o percentual dela, medir o percentual dela de gordura, ela descobre que o percentual de gordura está alto. Então, o que é um corpo definido? Um corpo definido é ter um percentual de massa magra acima do percentual de massa gorda. E muitas vezes, então, a gente consegue ver isso não só visualmente, mas fazendo um teste, né? Uma avaliação física para ver o percentual de gordura, que é muito importante. Então, o que a gente vai estar fazendo hoje, no vídeo de hoje do Playlist Convida, é falando sobre definir o corpo para baixar esse percentual de gordura e a gente ter um músculo mais aparente e também com testes mais positivos, certo? Bom, cara, a gente vai te fazer, então, algumas perguntas para a gente ver se alcança esse teu corpão aí algum dia, tá? A Laura está de olho, só estou vendo. Porque a gente quer que realmente não só ela, mas todo mundo que está ali do outro lado da câmera, nos assistindo, possa também aproveitar todo esse teu conhecimento a respeito do assunto, beleza? Beleza? Primeira pergunta, só consigo ficar com o corpo durinho e lindo na academia? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Gente, na verdade, qualquer atividade física que vocês fizerem com regularidade, com prazer e com aquela velha estado da alimentação, né? Comendo as quantidades certas de cada alimento, vai ter, sim, o corpo definido. O que as pessoas, a musculação, né? Ah, mas só com a musculação. A musculação vai te dar volume muscular, né? Vai te dar aquele músculo maior, aquele músculo mais volumoso. Mas tem mulheres que não gostam de um corpo tão volumoso. Eu sou uma pessoa que eu treino musculação, mas eu não uso cargas tão elevadas para ficar com tanto volume. Então, exercícios fora da academia vão te dar definição, vão te deixar durinha com certeza. Então, não quer dizer que tu vá pra academia que tu vai ter um corpo volumoso, né? Dependendo da tua periodização de treinos, tu nem treinando muito tu vai chegar a ter esse corpo. É, pra ter um corpo volumoso não é fácil, né? E não só o treino, né? O que tu vai comer vai te dar muito. Exatamente, é uma função de muitas coisas, né? Então, as pessoas pensam assim, ah, vou fazer um treino de só musculação vai dar resultado. Quanta gente faz musculação e não tem tanto resultado. Então, pra ficar com esse corpo volumoso depende de muitas coisas, não só do treino de musculação. Então, pra definir o corpo, a gente pode sim atingir esse corpo definido sem ir na academia. Com certeza. E nós já temos muitos resultados com as nossas alunas online, né? Então, a prova disso. Segunda pergunta. Sou magra e quero definir o corpo. O que você sugere de atividade física? Na verdade, a pessoa que é magra e quer melhorar a musculatura, ela deve fazer musculação, ela deve fazer HIIT, ela deve fazer pleidência, ela deve fazer várias coisas, né? Até pro corpo estar sempre em movimento, sempre mudando os estímulos. Então, o que ela for fazer, que ela tenha, repetindo, que ela tenha frequência, que ela tenha alimentação organizada. Quem não sabe organizar sua alimentação sozinha e quer ter um ganho maior de massa magra, é super interessante ir a um nutricionista. É fundamental, porque as pessoas muitas vezes não tem noção nem do que é proteína. Aposto que você já, nas redes sociais, as pessoas já perguntaram pra vocês, mas o que é proteína? Ou até mistura de carboidratos, né? Arroz e batata. Os dois são carboidratos, tu tem que escolher um ou compartilhar um pouco de cada um, mas na dose certa de carboidratos daquela refeição. Inclusive, no nosso vídeo com a Luana, ela comentou bastante sobre esse assunto, essa foi uma das perguntas, não o que era proteína, mas se poderia comer dois tipos ou mais de carboidratos na mesma refeição. Então, assiste esse vídeo, porque ele também ficou muito bom. Se alimentem bem, treinem, não fiquem só pensando nos resultados, porque os resultados como o tempo vai vir, a definição muscular é até um pouco mais difícil do que o emagrecimento. Eu acho bem legal, desculpa te interromper, pra pegar o ponto de, às vezes a gente olha muito pra balança e a balança, ela vai só ali, ela mascara, boa Laura, o que realmente interessa, que às vezes, ou seja, quase sempre, o espelho vai falar o real, a real definição, né, que a gente tá conseguindo ou não. Então, não é o quanto que eu tô perdendo de peso, mas sim com qualidade o que eu tô mantendo no meu corpo, que é a massa magra. Terceira pergunta, em quanto tempo eu fico com o corpo durinho e com a barriga lisinha? Bom, gente, tudo depende da genética, né, tem pessoas que tem muito mais facilidade pra ganhar músculo, tem pessoas que tem muito mais dificuldade, mas assim, em primeiro lugar, a gente tem que saber o que o nosso, como é o nosso corpo. Tem pessoas que não adiantam, nunca vão ficar tão marcadas, tão definidas, porque ela tem um corpo... Não tão propício a isso, né? Então, assim, em primeiro lugar, a gente aceitar como a gente é e a gente melhorar dentro do corpo que a gente tem. Então, não fiquem querendo se comparar com as outras pessoas. Não seguia um padrão de beleza tão específico. Exatamente. E assim, se esforcem, se alimentem bem, treinem, que com certeza, aos pouquinhos, vocês vão ver aquele ganho de massa muscular, aquela definição, né, o importante é ter saúde. No final das contas, o importante é ter saúde. O resultado é consequência. O resultado é consequência. Ele vem. E ele vem. Ele vem. Não tem erro. Cada um no seu corpo, cada um com a sua genética. Deixa eu até falar uma coisa interessante aqui, que um dia eu fiz um vídeo de abdominal e veio uma menina no YouTube e falou, mas essa professora nem tem um abdominal tão definido. Realmente, o meu corpo, ele é um corpo definitinho, né, eu não tenho grandes, assim, definições, até porque eu não uso peso pra trabalhar meu abdômen. Mas assim, eu, as pessoas, eu gosto do meu corpo, assim, e às vezes a gente quer, assim, ai, a professora tinha que ter mais... Gente, cada um gosta de uma coisa, cada um tem um gosto, né. Então, assim, a gente estando com um corpo saudável, um corpo ágil, um corpo que a gente se sinta bem, é o que é importante. Seja funcional também, que eu consiga mover, que o meu abdômen tenha força de fazer as coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia. Que é isso que é importante, que seja, que ajude a fortalecer a nossa coluna. Exatamente. Então, não é só a forma que o abdômen tem que ter, e sim a função que ele tá exercendo ali, se ele tá exercendo da forma certa. Exatamente. Perfeito. Bom, e pra quem não tem condições financeiras e nem mesmo vontade de ir em uma academia, mas quer ficar com o corpo definido, ele todo durinho, o que que deve fazer? Tu realmente acha que com os programas We Burn, a pessoa vai conseguir? Eu não acho, eu tenho certeza. Nós somos os resultados, né, dos nossos programas, e as pessoas que estão fazendo as nossas alunas online, que estão fazendo, nos mandando fotos antes e depois, e agradecidas com os resultados. Então, gente, não tem mais desculpa. Treinar em casa é maravilhoso, vai te dar resultados. Aqui no Brasil, uma coisa meio nova ainda pras pessoas, ter um treinamento online nos Estados Unidos, na Austrália, já é muito normal isso aí. Então, a gente ainda tem que ter essa cultura e acreditar que os treinos em casa vão dar resultados e quem duvida é só fazer maulinha na ideia, maulinha do Mulheres Fit, que vocês vão ver que vão ter resultados, já vão sentir na primeira aula o corpo, né, o corpo suado, o corpo pegando fogo, sentindo aquela dorzinha muscular e isso com certeza vai dar muitos resultados. O que é importante é ter disciplina, é conseguir se programar durante a semana pra conseguir fazer as aulas. Às vezes a gente, ah, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã e acaba se passando. Então, pra conseguir ter o corpo que vocês querem, tem que ter disciplina, se organizar na alimentação e se organizar nos dias da aula. E acabar com preguiça, né? E acabar com preguiça, talvez até a gente, a gente também. É, claro, eu sei não. Aí a gente vai lá e pensando, meu Deus do céu, vamos lá, vamos fazer e depois que a gente faz, não é maravilhoso? Não dá vontade de parar. Não dá vontade de parar, então. Aí, olha, eu vou dizer, o Bernardo sabe, eu sou preguiçosa? Sou mais preguiçosa. É uma luta constante, diária, contra a minha preguiça. Mas tem que fazer, eu vou lá e faço. Tem que fazer, tem que fazer. E depois? Fico feliz. Bom, uma outra pergunta, e a gente recebe bastante esse tipo de pergunta, Ká, é a seguinte. Dicas pra quem tem problemas nas articulações como quadril, joelho e tornozelos. O que que tu acha? Bom, gente, se o problema for muito grave, é importante primeiro procurar um médico, né? O médico vai dizer se tem algum tratamento que possa melhorar essa condição da pessoa. Muita gente tem problemas no joelho e fazendo aulas de alongamento, começando a se alongá-la, com certeza consegue melhorar esse problema no joelho. Eu sou uma pessoa que eu tenho problema no joelho, bem sério. Graças a Deus eu tenho um bom médico, eu me alonguei, eu me fortaleci. Hoje em dia eu consigo conviver super bem com esse problema. Até quando eu comecei a minha vida de professora, uma professora de muito tempo atrás, veio e me disse, olha, nem largue a educação física, porque esse problema que tu tem no joelho, tu não vai conseguir seguir adiante. Isso foi muito ruim, quase me desanimou. Graças a Deus eu achei um médico maravilhoso, que hoje ele até tá aposentado, e que ele disse, Camila, pode fazer, tu vai fortalecer, tu vai alongar, tu vai melhorar. Então eu digo assim, ó, tudo a gente pode fazer. Conhecer o nosso corpo, saber até onde a gente pode ir, e ter um acompanhamento médico se for algo grave. Mas não desistam, porque com certeza vocês vão poder fazer quase tudo. Exatamente, quanto eu acho mais a gente estiver próximo do nosso corpo, né, quanto mais a gente conseguir sentir ele, o que a gente tá... Pode, o que a gente não pode... Exatamente, a gente pode fazer tudo. Mas não se limite por, às vezes, uma dor muscular. Claro, fiquem bem atentas a questão... Que tipo de dor. Se é uma dor muscular ou uma dor articular. Por exemplo, nunca faz aula. Faz uma aula nossa de 20 minutos, ou da cá, de 20 minutos do Mulheres Fit, ou do HIIT EBS um pouco menor, tu vai sentir dor muscular com certeza. E muitas vezes... Mas nem por isso vai parar de fazer. Exatamente, e muitas vezes as pessoas que começam a fazer atividade física, elas sentem coisas assim, ah, vai fazer um agachamento, e veja, ela sente o glútea, a coxa, ela sente o joelho, ela sente o tornozelo, mas isso é porque a pessoa tá começando. Então, assim, se a dor persistir, for uma dor muito ruim, aí o ideal é procurar um médico, mas não se alarmem quando for uma dorzinha. Isso, não desista na primeira, né? Porque, assim, o corpo está se adaptando, o corpo está começando a fazer uma coisa nova pra ele. Então, assim, é super normal também, só não pode ficar uma dor constante, né? É uma dor de acumulação, né? E hoje a gente também tem exercícios e movimentos que a gente tem como adaptar. Então, ah, se eu tenho um problema no joelho, a gente vai fazer um exercício que a gente busque trabalhar essa musculatura, mas sem afetar tanto o joelho. Exatamente. Então, ao invés de fazer um agachamento, um salto com agachamento, a gente vai cuidar mais de um movimento depois de outro, então a gente vai adaptando. E, assim, o Playdance e eu, nós temos série de alongamentos do nosso turno, que é super válido vocês irem lá fazerem, é a série que a gente faz toda junta com vocês. Até eu, às vezes, boto pra fazer, porque às vezes a gente esquece, eu, né? Eu não sou professor de alongamento, então, às vezes, duas vezes a semana, assim, eu procuro me alongar, porque eu sei que é muito importante esse alongamento, até pra postura, né? Pra tudo, alongamento é importante pra tudo. Com certeza. Bom, a gente falou de atividade física, agora a gente vai voltar um pouquinho pra parte da alimentação visando definir o corpo, que é a pergunta. Suplementação, por exemplo, whey, BCAA, creatina, o que que tu acha? Ajuda ou não a definir o corpo? Olha, gente, eu sou muito a favor da alimentação natural, tá? Eu, assim, particularmente, eu tomo uma vez por dia, ou um dia sim, um dia não, whey protein, porque às vezes a minha vida é muito corrida, eu fico trabalhando muito, então, eu não consigo estar em casa pra comer aquela proteína, assim, de tarde, é difícil, né? Pós-treino, eu vou ficar muito tempo na academia, muitas horas, mas se eu fosse pra casa, com certeza, eu poderia comer outra coisa que não fosse suplemento, né? Mas no meu caso, que fico muito, trabalho muito, às vezes eu tenho que tomar, mas esse é o único suplemento que eu tomo, não, eu nunca tomei creatina, BCAA também, eu sempre soube que não tem estudos que comprovem mesmo a eficiência, então, às vezes, eu acho que a pessoa, ela gasta muito, ela acredita muito que ela vai ter um milagre, comprando aqueles suplementos, quando, na verdade, não vai ter milagre nenhum, vai gastar dinheiro, ainda vai sobrecarregar o fígado, porque ela, às vezes, nem treina tanto pra tomar aquele tipo de suplemento, mas, assim, é válido ir num nutricionista, né? Porque nada melhor do que um nutricionista, um profissional, que tu vai dizer a tua rotina, que tu vai dizer qual atividade que tu faz, que ele possa te ajudar, mas eu acredito muito na alimentação natural. E até pelos horários, né? Porque, às vezes, a gente começa a ingerir, ah, tomo o whey antes e depois do treino, tem pessoas que dizem uma coisa, tem pessoas que dizem outra. Ah, se eu vou fazer musculação na academia, será que eu tomo ou não? Será que eu vou fazer o HIIT ou a dança? Será que eu tomo ou não? Então, tem situações diferentes, que necessitam de alimentos diferentes. Quanto que a forma física, o corpo definido e o exercício, eles são realmente essenciais e fundamentais na vida das pessoas? Bom, pra mim, que trabalho com isso, eu já disse pra vocês que há muitos anos, né, eu trabalho com isso, pra mim, transformou a minha vida. Eu era uma pessoa insegura, eu era uma pessoa que eu sofri bullying no colégio, eu era gordinha, então, quem me conhece há anos atrás, até os meus familiares, sabem disso, e eu entrei na academia e transformou a minha vida. E eu resolvi ser professora, porque aquilo me fez tão bem, a atividade física me fez tão bem, que foi o que eu escolhi pra minha vida. E com as minhas alunas, eu vejo como as pessoas se descobrem, como as pessoas, elas começam a se amar pelo simples fato de estar bem com si mesma. A autoestima, gente, é muito importante. A saúde é fundamental, porque ninguém consegue ficar bem, ter uma vida boa, sem saúde, mas a autoestima é o que realmente vai te ajudar em todas as áreas da tua vida, na tua vida profissional, na tua vida amorosa, na tua vida com teus amigos, né, no teu sucesso profissional, em todas as áreas de vida. Então, gente, não adianta, exercício físico é tudo. Quais são os três segredos, cara, que tu pode passar aí pro pessoal pra ter um corpo definido, de uma vez por todas? Na verdade, não é segredo nenhum, né? Na verdade, assim, as pessoas acham que tem um segredo, gente, não tem segredo nenhum, é a coisa até, né, o que, tipo, é a coisa mais banal até, né? E fácil, porque é alimentação, exercício físico e, ao meu ver, também, tá? Essa, além do descanso, o segredinho é tu viver bem, assim, tu ser uma pessoa positiva. Tu também ser uma pessoa positiva, vai te ajudar em muitas áreas da tua vida. Às vezes, as coisas não estão tão boas naquele dia, leva pro lado positivo, procura ver as coisas boas e seja grato por tu ter saúde. E cuida da saúde que tu tem, se alimentando bem e fazendo exercício. É, a gente, às vezes, acaba dando valor à saúde quando a gente perde, né, quando a gente tá mal, né, então a gente tem que começar a dar valor mais quando a gente tá bem. Isso mesmo. E continuar cuidando dela pra ser assim pro resto da vida. Bom, Ká, muito, 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 muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no canal. Graças a suas redes sociais. Adorei. Bom, quem não me segue ainda, vai lá no meu Instagram, Camila Sacks, no YouTube Camila Sacks. Entra no meu site www.camilasacks.com pra conhecer o Mulheres Fit, o Hit Apps, pra conhecer todo o nosso app, né, do nosso trabalho, das nossas aulas. E é isso aí, gente. Adorei estar aqui com o casal, adorei estar aqui com vocês. Vamos. Você quer ver mais vídeos da gente fazendo com a Ká, com novos assuntos? Então escreve aqui nos comentários, hashtag Volta Ká. Faz lá, hashtag, hashtag Volta Ká. Vai ser um prazer enorme te receber aqui de novo. Prazer enorme, gente. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Não tem dicas do que vocês querem mais que a gente venha falar. Exatamente. Que é um grande prazer estar aqui com vocês, ajudando todo mundo, né. E dançando aqui com a gente. E dançando aqui com a gente. Saiu. E dançando. Brilho. Beijo, gente. Até mais. Beijo, gente. Até mais.